Ela tá aí, a Gretchen? Ainda não, eu tô chegando. Hoje eu converso com ela, ela é minha grande amiga, cantora, atriz, apresentadora, empresária, artista, rainha do rebolado, cantora, tudo ela é. Oi, tudo bem? Conseguiu entrar? Travou, Maitê? Vou no banheiro, posso ir no banheiro? Travou, Maitê? Oi, Sérgio Salgado, essa aí? Travou o dela, travou o dela, o meu desdravou. Ai, meu Deus. Um beijo pro meu amigo Sandro de Andrade, de Ouro Preto, Lués Mariano, Júlio Picou, Marcos Laveiro, Maria Gretchen, cadê você? Exato, meu marido dela. Estou aqui, maravilhosa! Até que enfim, eu converso com ela, minha grande amiga, cantora, atriz, apresentadora, empresária, rainha do rebolado, rainha do conga-la-conga, que até você não entrar eu fiquei dançando. Eu amo o conga-la-conga, e que vai fazer milhões de shows esse ano, que é um sucesso total. Graças a Deus! Saudade de vocês! E como é que estão os shows que você está preparando pra fazer? Seu marido, o ex-Vedra, que eu amo, o saxofonista. Então, a gente está fazendo agora, na outra semana, vamos, dia 12 de junho fazemos São Paulo, dia 16 fazemos São Paulo, aí embarcamos pra Europa e vamos fazer a turnê da Europa. Maravilhosa! Conga-la-conga, bota a música! Eu amo a conga-la-conga! E você samba muito bem, e você deu um show pra aquele rei do meme, lembra? Pro resto! Você samba muito bem, você é muito bom em tudo. Você já morou em vários países, como Brasil, Estados Unidos, França, Portugal. Pra você, qual é o melhor lugar do mundo? Olha, hoje, o melhor lugar do mundo, pra mim, é aqui em Belém. Mas se a gente for falar dos outros países, o que eu mais gosto é a França. É, eu também. Monte Carlo e Corinthians. Adoro aquela parte do sul da França, ali do lado de Mônaco, é uma delícia. Ah, é uma delícia mesmo. Só Ferrari, ai, que Ferrari! Ai, que Ferrari, ai, que delícia! Vamos combinar de juntas uma vez. Vamos combinar. Eu estou chegando lá em Mônaco, dia 21. De junho? É, de julho. Julho, daí você fica até quando? Aí eu fico uma semana lá, depois eu vou pra Paris, pra casa do meu filho. E aí eu volto pra Portugal pra ficar mais uns cinco dias. Ótimo. Gretchen, o que você acha dos memes que fazem da gente na internet? Nós somos as rainhas dos memes. Porque nós somos amadas por todos. E os gays nos amam. Qual o nosso recado pra LGBT, que é I mais A? Olha, é... No começo, eu estranhava. Porque eu não entendia bem o que era meme. Aí eu falava, ai, estão usando a minha imagem. Mas agora, eu amo. E principalmente dos seus, né? Eu uso muito os seus. Eu amo os seus também. É uma delícia. E tem algum sonho que você ainda quer ir a realizar? Olha, o maior sonho que eu ainda quero realizar é fazer um programa de TV feminino. Pra eu contar das minhas experiências. Pra eu contar das coisas que eu aprendi na vida. Das coisas que eu já passei. Então, eu acho que seria, assim... É muito legal poder ter esse contato com o público feminino. É muito bom, né? Nós somos as rainhas feministas. Isso mesmo. A gente vai tirar as burcas das mulheres. É verdade. Vocês têm que ser recatadas. Ai, que loucura! Tirem as burcas. Falem o que pensem. Isso mesmo. Tirem as rainhas feministas. Um beijo feministas. Um beijo, Jaqueline Pitanguia. Agora, vamos lá. Do que você sente mais falta da sua carreira? Olha, do que eu sinto mais falta são dos programas musicais. Me deu óbvio, Rosa. Eu sinto mais falta dos programas musicais. Porque hoje em dia não tem mais. Tinha o Chacrinha, tinha o Bolinha, o Carlos Imperial. O Qual é a Música. Tinha um monte de programa musical. E hoje não tem mais. A gente não vê mais. Qual é o programa que a gente consegue ver música? Praticamente hoje, só no Hulk e no Mion, né? É, acabou mesmo. Muito chato. E era muito legal aqueles programas musicais. Isso é o que eu mais sinto falta. Eu também adoro também. Musical da Broadway e tudo. Show, arte, cultura. Tudo que é música. E me conta, você faz bastante sucesso com artistas internacionais. Já participou até de um clipe da Katy Perry, que é linda. A Nicki Minaj também falou muito bem de você. Como é receber esse carinho dessas artistas tão internacionais como você? Olha, muito legal. Até porque eu nem esperava esse reconhecimento dela, né? Ela começou a me conhecer por causa dos meus memes. O fã-clube dela falava muito com ela sobre os meus memes. E aí, ela me convida para fazer o show do Allianz junto com ela, ao vivo. Dividir o palco, enfim, sabe? Foi assim, emocionante. Foi incrível. Que amor. Foi um máximo. Parabéns. Eu quero ir para Belém. Eu vi a Fafá cantando o aniversário do Germano, o tio da minha filha. Pois é, você tem que vir para cá. Minha casa está aqui. Como é que é esse negócio? Tem um lugar que só tem sorvete. É o Porto de Manaus? É o Porto de Belém? Não. É nas Docas. É a estação das Docas. Esse lugar é show. Então, você pode vir que aqui tem um quarto preparado para você. Pode ficar na minha casa. Eu vou, com o maior prazer. A gente vai badalar aí. Vamos! Eu vou te levar no Kombu. Eu vou te levar na estação das Docas. Eu vou te levar em Salinas. Você vai amar. Ai, que massa. Eu quero ir. Eu já fui para ir, mas já tem muito tempo. Um beijo, Belém do Pará! Você que participou de alguns rádios e shows, caso fosse convidada para algum, qual você ainda iria? Ou não iria? Então, eu não sei se eu iria. Mas tudo depende da ocasião, né? Depende daquele momento, do convite que você recebe, de que forma é. Marinho. É, então, depende. Eu acho que eu até iria, sim. Depende de qual programa e de que forma. É. Ai, você, além de tudo, é guerreira! Sou muito. Isso é que eu te amo muito, muito e muito. E qual dica você daria para as mulheres não se intimidarem com situações difíceis, para elas saírem das burcas? Olha, agora mesmo eu estava conversando com uma menina, porque todo tempo elas me mandam mensagens. O que eu devo fazer? Eu quero salvar o meu casamento. Eu queria saber do meu relacionamento. Então, o mais importante é a gente admitir que a gente é importante. É a gente se amar, a gente se aceitar do jeito que a gente é. Não importa se é loira, morena, baixa, alta, gorda, magra. O importante é a gente se aceitar e se amar como a gente é. E a gente se aceitando, o outro vai aceitar a gente, vai amar a gente. É verdade. A gente não quer ser aceitada e ficar deprimida. Aí acaba se matando. Exatamente. E aí acaba passando para o parceiro ou para outras pessoas que ela não se ama. E se ela não se ama, a pessoa também não vai amar ela. É, você tem que se amar primeiro. É isso aí. Por isso que você tem essa cara saudável, guerreira, corajosa e feliz. Igual você, né? O Tami é maravilhoso. E tem um bebê que se chama Bento, o mesmo nome do meu bebê. É, e por incrível que pareça, os dois são loiros e de olhos azuis. Ai, que bem, Antô. Um brinde ao rei do mate. Rei do mate. Adoro mate. Aqui em casa também está sem mate. Não, não, não. Eu sou de casa pra Gretchen. Rei do mate diet. Esse é o diet. Eu quero. Pode agora? Pode falar pra Rir. Rir que vai fazer a foto. Fez a foto. Obrigada. Agora é boa comunidade de olhos também. Será que faz a foto com essa? Faz com isso também. Olha o Tami, que tem um filho. Conta agora qual o recado que você deixa para o público LGBTQIA+. É assim que fala? É, então. Esse público é o maior público que eu tenho. É o melhor público que eu tenho. Semana passada eu fiz um show na Boate Arte, lá em São Paulo. E assim, o carinho que eles têm comigo, o respeito que eles têm pelo meu trabalho. Eu só quero que eles consigam sempre a liberdade de ser eles mesmos, de eles poderem mostrar o jeito que eles são, de serem respeitados principalmente, porque o mais importante é ser respeitado. É, e ser amado, né? A gente fica muito inseguro quando não é amado e não é respeitado. Por isso que eu amo a Xuxa, porque ela me ama. Ai, que loucura. Eu também te amo. Ai, a Xuxa me ama e a Grécia me ama. Dois poderosos me amam. Ai, que loucura. Agora vamos fazer o ping-pong. Qual é o melhor ping-pong? Ai, fala. O Xuxa mandou um beijo para todos os gays, para todo mundo. Eu quero mandar um beijo para toda a galera do LGTB. Para o Prepo Edmariano. Manda um beijo para o Tem, para os verdes, para a Catarina, para a loja Pinga, que eu amo, a melhor loja. Essa roupa é da Pinga. É bonita? Pois é, eu preciso ter uma Pinga também, né? Vamos ter Pingas. E meu ping-pong. É rápido que ela vai sair. Olha, vamos fazer um ping-pong. Uma música que você ama. Olha, eu amo dirt dancing. Que bonita. You love of my life. Ai, que máximo. O quê? Uma comida. Bom, você sabe que eu amo arroz, feijão e ovo frito, né? E aí o peixe aí do Belém junto, o peixe? Olha, aqui tem um peixe chamado filhote. Você vai amar. Eu não como peixe em lugar nenhum, mas aqui eu consigo comer o filhote. É muito bom. Ele derrete que nem uma manteiga na boca? Ele é muito saboroso, ele é muito macio. Ele é peixe branco, ele não tem aquele sabor de marizia. É muito gostoso. Ai, que bom. Vamos comer. Um lugar. Um lugar. Ah, eu vou ter que falar dois, né? Porque a França e Belém são os lugares, sim, que eu mais amo. É, todos exóticos. Um lugar que você não foi e tem vontade de conhecer. As Maldivas. Esse lugar eu não fui ainda e sou louca pra conhecer. E Dubai, lógico. E eu quero voltar às Maldivas. O meu sonho é poder voltar. Ai, que Maldivas. Foi numa festa de uma semana da minha amiga Luciana Rick. Foi ótimo. Nossa, eu quero muito conhecer as Maldivas. Eu acho que vai ser um lugar que eu vou amar. Porque eu amo praia, aquela água azulzinha, calma, do jeito que eu gosto. E você vai ficar mais apaixonada ainda por o Wesley, ele leva o saxofonista dele. Ele leva o saxo dele. Como é que fala o saxofone? Isso. O saxofone. E dá um show nas Maldivas. Ai, vai ser mesmo. Um ídolo. Ai, um ídolo. Olha, o maior ídolo que eu tenho é Deus, né? Jesus. Ele é o maior ídolo de todos nós. Porque eu acho que ele foi o único nessa terra. É verdade. Deus é tudo. Quem tem Deus, tem tudo, né? É verdade. É. O que mais que a gente pergunta? Fala. Dois ícones internacionais. Dois ícones internacionais, se puder também. Katy Perry, que eu amo. Katy Perry, eu amo. E gosto também... Ah, tem uma banda europeia que eu amo. Eu sei que as pessoas normalmente não conhecem, mas eu conheço eles, que chama Sunstroke. Eles são da Maldóvia e é maravilhoso. E dois ídolos que são nacionais, que eu amo, é... Anitta, nem precisa dizer que ela é unica. Anitta! Anitta, maravilhosa. The ghost from Ipanema. É, e amo a Preta Gil. Também. Preta Gil, eu acho, assim, uma mulher inteligente, independente, feminista como a gente. Ela é maravilhosa. Elas são todas maravilhosas. Agora me fala, para finalizar, meu amor, um beijo para o Tênin, para os Bento, para a Catarina, para a Mariana, minha filha, psiquiatra, que tem um livro ótimo. Qual é o nome do livro, meu Deus? Por uma negatividade necessária. Por uma negatividade necessária. Eu perdi o livro da Mariana. Mariana, manda mais livro. Então, inclusive, eu preciso falar que, dia 15 de julho, está saindo o meu novo EP, a nova música que chama Fênix do Amor, e com um clipe novo que foi gravado aqui nas ruas de Belém, lindo. E, dia 15 de julho, a gente deve estar estreando o clipe em São Paulo, para todo o Brasil e soltando a música em todas as plataformas. vai, canta um pouquinho, para acabar. Dá uma cantinha. Fênix do Amor. Vai, agora é conga. Vamos falar conga. Então, você canta comigo, tá? Tá. Conga, 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 conga. Adoro ela, conga, 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 gente. Narcisa, eu quero que você faça um dia um show comigo. Você venha cantar conga comigo. Eu quero fazer com que você está em Belém do Pará. Eu vou adorar. Amém. Um beijo para o Mick e para o Bruno, nossos empresários. É, eles estão assistindo a gente. Um beijo para o Ernst Mariano, para o Vinícius, para o Vinícius Bertoli. Quem mais? Para você? Para o Daniel aqui, para a Ilana. O Gabriel, o Gabriel, meu filho, meu filho mora na França e ele está te vendo. Quem? O Gabriel, meu filho. Um beijo, Gabriel. Te amo, Gabriel. E o Ezra está te mandando um beijo. A minha amiga lá nas Casas Gachuelo. A nossa publicidade das Casas Gachuelo. Como é o nome da sua filha? Vamos falar para as Casas Gachuelo chamar de novo. Vamos de novo. A gente amou fazer aquela campanha. A gente adora o Casas Gachuelo. Flávio, chama a gente. Adoro, adoro. Olha, antes de desligar, eu quero falar do que eu acho dessa mulher. Porque ela faz as lives. Todo mundo só conhece a Narcisa, assim, por trás da câmera. Mas eu conheço a Narcisa mulher, a Narcisa avó, a Narcisa mãe. Ela é uma pessoa doce. Ela é uma pessoa que se doa, carinhosa, verdadeira, trabalhadora demais. E agora está ficando a rainha das publis, né? É, a rainha das memes. Ai, que meme! Linda, te amo muito. Adoro fazer essa live com você. Eu também te amo para sempre. E venha para a minha casa a hora que você quiser. Tá, eu vou. Estou toda suja o batom. Eu já borrei todo o batom para variar. Eu vou, eu te amo. Eu vou. Você até de batom borrado. Eu vou fazer uma para a lua. Então, vamos para a lua nós duas. E um beijo para a Cláudia Mello, para o Ricardo Rick, para o Luciana Rick. Para quem mais? Para o Sandro de Ouro Preto. Ai, para o Rude de Minas Gerais. Rude, um beijo. Amei o presente que você me deu da pinga. Rude, obrigada. Me filha, que vende na pinga. Tia, uma amiga. Beijo feita com Deus. Oi? Muito obrigada. Vem cá para dar um beijo nela. Olha aqui, ó. Quem quer mandar um beijo para você. Oi, meu amor. Olha que lindo. Adoro você. Sou seu fã, hein? Olha, te desejo muita luz e muita saúde, tá? E eu também, meu amor. Estras, Estras. Beijo. Como é que é o Estras e o seu saxofone? Estras, um beijão. Beijo. Beijo, amor. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau, beijão. Tchau. Fica boa.